Horas antes do show começar, o telão já mostrava uma multidão aglomerada em frente ao palco. Gente se apertando, procurando o melhor lugar, num espaço cada vez menor, pra curtir a grande atração da noite, um tal de Wesley Safadão. É, não, eu vim ver o Safadão, né? A parecida é boa, né? Dá uns trens assim pra gente. Todo mundo já tá muito ansioso, esperando. É bom demais, moça. A parecida tá de parabéns, viu, com esse show deles, viu? Mas antes da festa começar, ainda dá tempo de bater pernas pelo parque do Aparecida Show. Haja fôlego e disposição pra sair por aí pelos corredores lotados, sem saber direito que rumo seguir. Tá indo pra onde? Lugar nenhum. Não tem rumo pra seguir, não? Só andando, só. Aí vai pra todo mundo lá pro palco. Acho que a galera está se acomodando ainda. Tá tentando encontrar os amigos. Agora sim, parece que todo mundo decidiu seguir o mesmo rumo, direto para o palco principal. O show do Wesley Safadão vai começar daqui a pouco. Mas antes disso, é bom a gente frisar que a retomada do Aparecida Show, depois de dois anos e meio, devido à pandemia, superou as expectativas da organização público recorde durante todos os dias. E o que vai acontecer ali, daqui a pouquinho, já vai deixar muitas saudades. Já tá deixando saudade, com certeza, um evento fantástico aí, muito bom, muito bom estar aqui. Galera toda reunida, o calor humano. Realmente, todos nós brasileiros estávamos com muita falta. Tem que ter mais, do mesmo jeito desse ano, até melhor. Olha, pessoal, o Wesley Safadão já tá aqui no camarim, recebendo, né, alguns fãs, lógico, e também algumas autoridades. E o pessoal não vai deixar a gente entrar? Não vai. Agora é só o pessoal do fã deles. Só fã dele. Mas não vai entrar. Brincadeira, o pessoal tá aqui fazendo a segurança do Wesley. E nos bastidores a gente encontra quem? Nerildo e Nerivão. Meu ídolo, tudo bem que você sumiu. Estamos aqui. Vocês vão fazer a abertura do show? Como é que é? Na verdade, o Safadão vai chamar Nerildo e Nerivão pra cantar com ele algumas músicas. Vamos cantar umas modas apaixonadas lá, mais ele. Vamos junto com ele. É uma honra muito grande. Nós que representamos aqui a nossa cidade de Aparecida, de Goiânia, representamos aqui o nosso Goiás, nosso Brasil. Por onde Nerildo e Nerivão andam, levam a nossa cidade, né? A avaliação é totalmente positiva. O povo compareceu. Cantores importantes do nosso cenário nacional estavam aqui conosco. E nós fazemos uma festa à altura do centenário de Aparecida. Olha, o pessoal tá aqui. Que fofoca é essa aí depois de sair do camarim? Confirindo as fotos. Confirindo as fotos depois do camarim. A gente tava morrendo de saudade dele. Ele não vai pra Brasília, não vem pra Goiânia. Concessão de Brasília? Concessão de Brasília. Primeiro só pro show do Safadão. Por que tanto amor? É, a gente não consegue nem explicar diretamente como é esse amor, né? É um amor, assim, condicional que a gente tem por uma pessoa, né? É uma superação muito grande pela história dele e por ele sempre ser essa pessoa muito atenciosa com a gente, humilde. Eu sou uma pessoa humilde também, muito atenciosa. Eu tenho uma história de superação muito grande. Manda um fã-clube pra mim. Qual o nome do senhor? Douglas Fernandes. Nossa, é a Estrela do Safadão. Aí tem que escolher um assim. Agora chega de papo porque o dono da festa já foi anunciado. Música No palco, Wesley Safadão correspondia à expectativa do público que aguardava ansioso para cantar juntos os grandes sucessos da carreira do cantor. Música Safadão na área, Aparecida é show. Centenária de Aparecida. Estou muito feliz de estar aqui participando. Muito obrigado pelo carinho. Toda a cidade, toda a população. Um beijo no coração de todo mundo. Música Música